Cuba vai abandonar o programa Mais Médicos. O país caribenho cita declarações e ameaças do presidente eleito Jair Bolsonaro para deixar o programa no Brasil. Por outro lado, Bolsonaro alega que Cuba não aceitou condições para continuar no Mais Médicos. O futuro presidente afirmou que os médicos cubanos deveriam passar pelo exame revalida, ter acesso ao salário integral pago pelo programa e direito a trazer as famílias ao Brasil. E o Ministério da Saúde vai lançar edital para substituir cubanos no Mais Médicos. O Conselho Federal de Medicina apontou que o Brasil tem profissionais suficientes para ocupar os lugares deixados pelos 8 mil cubanos que devem deixar o país. Alguns estimam em 8 mil e 500 tal. A questão que se coloca em relação ao programa Mais Médicos, que foi tantas vezes discutido aqui no Jornal da Manhã, que é um programa que vem do governo Dilma, quais são os problemas? Primeiro, a relação não se dá entre o governo brasileiro e o médico, mas entre o governo brasileiro e o Estado cubano, que se apropria do salário do médico e entrega a ele uma parcela mínima, ínfima. É como se fosse uma espécie de servidão, quase que uma escravidão tal. Ponto 2, os médicos cubanos não podiam ficar aqui no Brasil com suas famílias, que ficavam como se fossem prisioneiras sequestradas pelo Estado cubano lá em Cuba. Terceiro ponto, a questão da formação, o revalida. Muitos afirmavam que os médicos cubanos, muitos médicos aqui no Brasil, os conselhos, tanto o Regional de Medicina como o Federal de Medicina, diziam que não tinha formação adequada, tinha que passar pelo revalida. O governo não fez isso. O que é o revalida, grosso modo? É fazer um exame para ver se ele tem as condições adequadas da formação de um médico no Brasil. E tudo indica que não tinha. Esse é um lado da moeda. O outro lado, de forma muito sintética, esses 8.500 médicos vão ser preenchidos essas vagas por quem? Essa é a pergunta. Os médicos brasileiros aceitam ficar em áreas distantes dos grandes centros urbanos? Três. Pode ser, segundo especialistas, mais importante, não precisa ter um médico, mas um profissional da área de medicina nesses locais. Então essa é uma questão que se coloca. Ou seja, a questão de ter um médico não é condição sine qua não. Você pode ter um médico, sim, nos médios centros urbanos. Agora, nos pequenos e micro centros urbanos, um profissional da área de saúde é muito mais eficaz.